Olá, seja bem-vindo ao Natural. Você é uma mulher vaidosa ou um homem vaidoso? Pesquisas mostram que os homens estão se cuidando muito mais do que há 10 anos atrás. A busca por receitas caseiras com auxílio na beleza também vem crescendo, graças ao seu poder de ajudar as pessoas de uma forma baratinha. O procedimento de hoje caseiro vai ser usar a água de arroz. Certamente você já ouviu falar dessa dica, mas nunca testou, pois chegou a sua hora de testar. O procedimento que consiste em deixar a água de arroz de molho por pelo menos 24 horas, promete liberar componentes na água que ajudam a diminuir manchas na pele, espinhas e que deixam também as madeixas mais longas e hidratadas. Por conter propriedades aminoácidos, vitamina E e antioxidantes, a água de arroz ajuda a combater os radicais livres que causam o envelhecimento da pele, também afastando da sua pele aquelas rugas e linha de expressão que acabam entregando a sua idade. Os aminoácidos são fortes de hidratação, uma hidratação natural, importante no nosso extrato córneo, que é a camada mais superficial da pele. Bom, muitas mulheres, principalmente as que estão em transição capilar, buscam por maneiras de como fazer o cabelo crescer de forma acelerada, o chamado cronograma capilar. Isso consiste em uma rotina semanal de nutrição, hidratação e reconstrução do cabelo. Mas em qual desses tópicos a água de arroz se encaixa? Por fortalecer o fio e diminuir o frizz, a água de arroz pode ser utilizada como auxílio, no dia de reconstrução capilar. Pode ajudar a desembarassar os fios com mais facilidade. A água de arroz também pode ser utilizada como um pré-shampoo. Antes de lavar o cabelo, deixar por 30 minutos a água de arroz nos fios. Os benefícios da água de arroz para pele e cabelo são Reduz espinhas, diminui os poros, reduz a oleosidade, diminui as manchas da pele, Alivia a dermatite, também diminui a queda de cabelo, acelera o crescimento capilar, fortalece os fios e também diminui os frizz do seu cabelo. Além desses benefícios, a água de arroz também pode ser muito nutritiva para as unhas. A vitamina do complexo B presente na água do arroz são importantes também para ter unhas fortes. É individualmente uma concentração adequada para trazer esses benefícios. Contudo, você pode deixar suas unhas dentro da água do arroz por pelo menos 10 minutos, dia sim, dia não. Logo, você vai perceber suas unhas cada vez mais forte. Olha só como é poderoso a água do arroz. Bom, e para fazer você já sabe, deixe a água de molho por 24 horas para poder absorver o máximo possível dos seus nutrientes. E aí, gostou da dica de hoje? Conhece alguém que adoraria saber dessa dica? Então compartilha com ela nas suas redes sociais. Se é nova no canal, se inscreve, ativa as notificações. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!